A gente não se veja mais como antes E vive em minha mesma cama, só que tão distante Já passou em tudo nossa relação Não fazemos mais amor, nem por obrigação Dá um saco, é só confusão Se não terminar agora, nossa história acaba em paixão Tão mais que na cara, que viramos amigos Se te falta coragem, pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor, virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Nosso amor, virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, porque sou dele, eu ganho mais Toda a galera amassa, continua amassando Nosso amor, virou refrigerante sem gás Nosso amor, virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, porque sou dele, eu ganho mais Acabou, porque sou dele, eu ganho mais Acabou, porque sou dele, eu ganho mais Segura o macho Toda vez que você me fala oi Na cabeça do meu coração, você fala bem mais E o beijo no rosto que eu sei que vem depois Se fosse um cantinho mais pra direita Será que você sabe E eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, quintas, sextas-feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai, que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Ai, que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Ou eu ganho o amor, eu perco a amiga Essa amiga depois eu consigo Vamos lá, homogênea Será que você sabe E eu tenho segundas intenções Terceiras Nas quartas, quintas, sextas-feiras Enfim, só te quero a vida inteira Ai, que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga Ai, que vontade De estragar essa nossa amizade Seu bebê me segura que eu crio coragem Vou falar que eu te amo, vou comprar a briga Eu ganho o amor, eu perco a amiga A uma gêmea Que galera é essa, meu reino A uma gêmea Segura, menino Segura Ai, que vontade Deixa comigo A uma gêmea A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu ganho Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tô deixando claro Que dormindo sem você aqui não dá Vou pro Deus, eu nem pra te esquecer E volto cada vez pensando Mas, mas, mas de mim não sai Mas, mas Era um bar pra frente e dois pra trás Isso aí, isso aí Negra, volta pro seu negro Oh, então eu bebo Negra, volta pro seu negro Oh, então eu bebo Oh, então eu bebo Negra, volta pro seu negro Oh, então eu bebo Oh, então eu bebo Negra, volta pro seu negro Meu parceiro David, um abraço Manda uma GM diretamente do Pierre 13 Royale dos Simotas Passou me juntar limpos dancados E os baratos que eu ganho não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tô deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus odeio pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, só minha mana, só minha mana Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, galera de uma camira Eu bebo, ou então eu bebo, ou então eu bebo, ou então eu bebo Eu me deu uma tolteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Quero ouvir Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Que o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Se for o amor eu tô ferrado Você vai se beneficiar pra aquelas da Tic Maia Marca do Cavaleiro que resta a banda Uma gêmea Se encontra aqui em Aracajona Marmozelli Braço Ajuda eu aqui Me deu uma tolteira atrás de uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja atrás de água com açúcar Aí já me senti assim É uma gêmea Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E a cabra onde tá ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser casa do iPhone E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Tomará que seja infarto Quero ouvir Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for o amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quando você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem Quem Vem Sabe um beijo bom Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você O que é que você tem O que é que você tem E as outras não tem De onde você vem 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 Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Guitarrista é bom o seu Guitarrista é bom Como é fantástico Vamos dar alô Alô de leite Quantas roupas você vai beijar pra esquecer O seu beijo bom o seu Fala aí Quando o seu coração falou pra você E era só mais um O seu orgulho tá te apertando por dentro A saudade chorando com o sentimento E você negando E você negando querendo dar o braço a você Só mais um beijo Só mais um beijo pra você Me amar de novo Quantas roupas você vai beijar pra esquecer E você será minha Me fala aí Antes o seu coração falou pra você E era só mais um só pro prazer O seu orgulho tá te apertando por dentro A saudade chorando com o sentimento E você negando querendo dar o braço a você Mais uma hora você vai ceder Não adianta fazer seu jogo Porque quando o amor bate você pede socorro Não adianta fazer seu jogo Só mais um beijo pra você me amar de novo Segura inglês Não adianta fazer seu jogo Quando o amor bate você pede socorro Não adianta fazer seu jogo Só mais um beijo pra você me amar de novo Isso não é algo que você pede Que vai, que vai, essa é a marca Que veste a banda da uma gêmea, a melhor Sem conta que era que ajuda Marcos Hérgio Edson Isso não é amor Será? Deve ser doença Amor, não faz a gente chorar, sofrer, bebê Tô aqui nesse boteco, tentando te esquecer Que long neco, long nec, uma hora a gente esquece Se não esquecer, vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neco, long nec, uma hora a gente esquece Se não esquecer, vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Vai ser rap, bim, bala e cunhaque é sinal Amor, não faz a gente chorar, sofrer, bebê Tô aqui nesse boteco, tentando te esquecer De long neco, long nec, uma hora a gente esquece Se não esquecer, vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neco, long nec, uma hora a gente esquece Se não esquecer, se não esquecer, vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neco, long nec, uma hora a gente esquece Se não esquecer, vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Serra Bimbala de Manhaquecina Alma Gêmea O nome dele é Inglês Produção Jalô Dênis O nome dele é Duperra Simona Mazoné Vamos lá embaixador Sucesso do embaixador Coisa boa, Alma Gêmea Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você e uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Oh, 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 oh E o nosso beijo se encaixou Oh, 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 oh As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Oh, 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 oh Deixa o mundo os mitigar Oh, 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 oh O amor não tem DNA Diretamente ao seu coração, boa, Alma Gêmea Tique para a marca do Carvalho que veste a boa, Alma Gêmea Você encontra quem era Caju na marca do Céli Alma Gêmea, toca pra vocês Sucesso apaixonado do embaixador O nome dele é Duperra Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos Você é uma mãe solteira, abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Oh, 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 oh O nosso beijo se encaixou Oh, 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 oh As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, deixa o mundo vindicar Boa, boa As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, deixa o mundo vindicar Boa, boa, que o amor não tem DNA Não vai adiantar nada Vem fazer o certo na hora errada Não vem falar de amor Depois que acabou Quando te desistiu você não quis nada Olha só o estrago que você causou Te machuquei, você nem ligou Olha os papéis se invertendo Olha aí Quem sorria agora tá chorando Não tá mais aqui Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Essa, essa é a minha técnica Cara, o certo na hora errada Não vem falar de amor Depois que acabou Quando te desistiu você não quis nada Olha só o estrago que você causou Me machuquei, você nem ligou Olha Olha os papéis se invertendo Olha aí Quem sorria agora tá chorando Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto não tá mais aqui Olha aí Quem ligava não tá mais ligando Quem te amava tanto Quem te amava não tá mais aqui Olha aí Olha aí Eu te falei Olha aí Alô, inglês Olha aí, menino Segura Aperta que ela gosta Vai O Renatinho Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Andando bem do céu Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá esquecer Tá esquecer Tá espanhando por aí Que eles fingem que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô É sem saudade de você Eu já fiz por te esquecer Alma gêmea Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Alô, Jesus Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Andando bem doce Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo na sua bolha Igreja, produções Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu tira que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô É sem saudade de você Tá espalhando por aí que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Tá espalhando por aí que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Tá espalhando por aí que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Tá espalhando por aí que eu expliquei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você Você foi o meu primeiro amor de anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou numa saudade boa E guardei numa gaveta do meu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também Vai lembrar de quem Vês a gente descobriu o amor Faz bem E faz bem E pra uma nova saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática A gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim A lembrança de um beijo basta A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática A gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também Faz bem Mas lembrar de quem Mas lembrar de quem Fez a gente descobrir o amor Faz bem E faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levantar Eu vou te levantar Eu vou te levantar assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Na gaveta do primeiro amor A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levantar assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Alô Bruno 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 E seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu guarda o coração e entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Quero ouvir Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Show da minha alma Alô, meu parceiro Renatinho C.S. Joias, caramba, jone Real, suportas Só tem o resto do seu beijo na minha boca Você deu guarda o coração e entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Eu me liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Prejuízo Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo De prazer Lembrei A rocha aí vai Pra dizer que eu tô bem E o meu coração sentiu a sua falta Tá doendo, tô sofrendo Mas se você voltar tudo isso passa De noite no silêncio do meu quarto Sinto falta do teu cheiro, teu abraço Tão difícil, tão sem graça Passa o tempo, mas você não passa O que é que fui te conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver O que é que resolveu ficar? Se só queria brincar Por que você agiu assim? Por que sombou tanto de mim E me deixou na solidão Magoando o meu coração Tá difícil Quanto tempo, quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Pois pra você tanto faz Tô sofrendo, tô carente Mas que pena que só eu penso na gente Alô, Fiona, um abraço, minha querida Obrigado pela sua presença Valeu O que é que fui te conhecer? Por quê? Se você não queria se envolver O que é que resolveu ficar? Se só queria brincar Por que você agiu assim? Por quê? Por que zombou tanto de mim E me deixou na solidão Magoando o meu coração Tá difícil aceitar que não te vejo Quanto tempo Vou ter que esperar pra ganhar outro beijo Tá difícil aceitar que não dá mais Tá difícil Pois pra você tanto faz Tô sofrendo Tô carente Mas que pena que só eu penso na gente Vamos falar de amor Vamos nessa, galera A partir de agora a sofrência continua Vamos à matéria Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui, hein Que me mantenha perto de você Posso fazer Já fui lá no cabelo Fingi o seu sonho, sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Quero ser a cobalha Pra quando você quer ouvir a galá do Pia 3 cantar com a gente E quando for beijar alguém Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Meu parceiro Renatinho Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Aceita esse emprego de cobalha Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobalha Cerveja, sal e limão E no último volume o sol Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que viver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que viver assim Cerveja, sal e limão Cerveja, sal e limão E no último volume o sol Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar E nem pretendo Que até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Que até agora eu não descobri Quantas latas eu vou precisar Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere o prejuízo que viver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefere o prejuízo que viver assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Prefero o prejuízo que me ver assim Chega mesmo parceira de... Mas é boa, torcedor, a galera do Pierre 13 Vou estar junto com vocês, vou falar de amor Alô, Cidinha Tudo bom, meu querido? O que adianta pagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer Eu quero ouvir vocês, só vocês Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que existe um sujeito E aí vai lembrar que existe um sujeito Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com o ar E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Vai se sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava com o ar Aquele sujeito Se você acha que eu tô chato Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Prefiro ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda E ainda tá aqui Você me vier a me aplaudir Tique-Bai, marca no carro Link em Vest E você encontra a quinhera que ajuda Marco Selle Essa é a marca Que veste a banda uma gêmea Tique-Bai, é nóis Tanto ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Tanto roubando, matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar marchar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda, ainda tá aqui Então deixa eu beber Que galera é essa? Pra me mandar marchar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda, ainda tá aqui Então deixa eu beber Alô Luciano, Lédez, Alô Tamara Deixa eu chorar Pra me mandar marchar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda, ainda tá aqui Então deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar marchar Eu só tenho que sofrer o que eu sofri Isso é muito foda, ainda tá aqui Você deveria me aplaudir Galera massa, curtindo a alma gêmea Toda a família boja aqui, um abraço Tô mais caseiro, diminui o álcool Até troquei as rodas do meu carro Supermercado, troquei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha Tô pequenos na área Pula, 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 pula e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho, cê vai entender Só para onde a boa, vão lá Tem os pequenos na área Todo meu tempo agora são deles Os dois e da mãe dele Iê, 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 iê Da garrafa pra mamadeira Da balada pra pula, pula e o carrinho na areia Pou, mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho, cê vai entender Da garrafa pra Da balada pra Pou, mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho, cê vai entender Da garrafa pra Mamadeira Pou, mudado, tô feliz Dá pra ver Quando tiver filho, cê vai entender Aguarde em capela 2019 Boca House O melhor São Pedro Que capela Aqui é só sucesso Você não manda mais uma, vai meu filho Lez o novo sonho, meu parceiro Avisa pro seu ex Que eu não gosto de confusão Mas é melhor Ele para te mandar mensagem Você não é propriedade dele Eu só tô querendo uma explicação Porque esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu dou Por isso hoje eu sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo É uma gêmea ao vivo Eu só tô querendo uma explicação O que esse cara fala mal de mim Não tenho culpa se ele perdeu Não tenho culpa se ele perdeu O seu amor todinho para mim Ele não deu metade do que eu Por isso hoje eu sou o seu amor Seu ex é feio Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo Alô, volta só um pouco Seu ex é feio Seu ex é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer de novo É uma gêmea Assim vai mais uma noite que eu tô virando Tô vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Reempilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa Está no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade Se mata Alô, se mata Alô, se mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor É uma gêmea ao vivo pra galera do P3 No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata, viu? Calma, gêmea Oh, se mata Menina, você faz parte do dia da minha loucura Se eu tô aonde eu tô, amor, é toda sua Acredito no nosso amor bem mais que eu Menina, não se sinta pequena Você é gigante De todas as conquistas a mais importante Eu penso mais de mim, isso é engana o seu Eu penso em você Sempre antes de pensar em mim A resposta Eu penso em você Eu penso em você Eu penso em você Chega mais pra perto que eu vou te dizer Do lado desse homem Eu penso em você Eu penso em você Vem cá Eu penso em você Sempre antes de você Sempre antes de pensar em você A resposta Eu penso em você 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 Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Foi Deus que deu Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passe minha mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Foi Deus que deu Como é que larga o presente que foi Deus que deu Hoje eu acordei com um amor Um alerta pro meu coração Oi, vai vira tchau Sim, vai vira não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Diz aí, diz aí, diz aí Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de ver se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de ver se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma indecisão Com um alerta pro meu coração Hoje vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta ter o que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor Só me chame de bebê se for pra me cuidar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas só me chame de amor Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Diz aí, diz aí, vai Diz aí, diz aí, vai Diz aí, vai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Solteiro Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Arrocha aí, vai Aperta, aperta aquela gosta Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Só não me lembro o dia ainda e mesmo ano Mas me lembro bem Como aconteceu Eu frequentava a sua casa, andava com os seus irmãos Em uma tarde tão bonita, uma tarde de verão Eu fui passando em frente à porta do seu quarto Meu bem, eu te juro, não queria olhar Mas você era tão linda, eu não pude evitar Como uma flecha, um raio, uma luz no escuro Pois todo de repente, tudo aconteceu Eu fiquei apaixonado, apaixonado pra valer Só não tive coragem de contar pra você Depois de algum tempo você foi embora E eu fiquei pensando onde ia voltar Eu sofri com a sua ausência, mas tentei me conformar Passaram-se alguns anos e eu nem sonhava Encontrar de novo aquela que eu amei Em outra tarde de verão Meu Deus, eu nem acreditei Fiquei paralisado, meu corpo tremia Batia tão forte o meu coração Não era uma viragem Era a minha Eu comecei, poxa, conversa toda atrapalhado Sem saber direito do que eu fui falar Perguntei, veio a passeio Respondei, vim pra ficar Quase que eu chorava naquele momento Não de alegria, mas de desilusão Eu já tinha prometido a outra da meu coração Depois de alguns dias me casei com outra Depois de alguns dias me casei com outra E não demorou muito pra ela se casar Meu presente de casamento e sua festa Eu fui cantar Cada canção que eu cantava Me partiu o coração Eu sabia que perdia Em vez de minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Alguém como eu quis Fiquei paralisado, meu corpo tremia Batia tão forte o meu coração Não era uma viragem Era a minha Eu comecei, poxa, conversa toda atrapalhada Sem saber direito Meu parceiro inglês Perguntei, veio a passeio Respondei, vim pra ficar Quase que eu chorava naquele momento Não de alegria, mas de desilusão Eu já tinha prometido a outra da meu coração Depois de alguns dias me casei com outra E não demorou muito Meu presente de casamento e sua festa Eu fui cantar Cada canção que eu cantava Me partiu o coração Eu sabia que perdia Em vez de minha paixão Nunca mais eu vou amar Nunca mais vou ser feliz Nunca mais vou desejar Alguém como eu sempre quis Oh, 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 oh Jeiê, 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 jeiê Oh, 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 oh Preciso a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só Sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Vir a dor é bom demais Meu melhor lugar Sempre é você Não vá dizer que eu não sou Sua claramente Meu amor Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz ilumina A luz ilumina E agradecer Eu abri Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Vem viver comigo No seu pó É o meu abrigo A luz ilumina A luz ilumina A luz ilumina O que há de melhor Agora A luz ilumina Legenda Adriana Zanotto